Queria fazer uma reflexão hoje sobre alguns pontos que estão colocados na obra A Caminho da Luz, mas que falam bem de perto conosco nesses nossos dias atuais. Queria falar um pouco sobre as características dos principais povos que foram migrados durante o período da chamada migração dos capelinos, as características que eles tinham. Então eram os egípcios, os hindus, os arianos, os árias e os hebreus. Fala-se no livro que os egípcios voltaram logo. Os hindus também rapidamente refizeram seu caminho. E houve a permanência de maneira mais efetiva de dois povos. Os árias e os hebreus. Se a gente for olhar a característica que esses povos têm, o que motivou com que esses povos permanecessem no planeta diferente dos egípcios e dos hindus? Tanto egípcios como hindus, com todas as imperfeições que eles poderiam ter, eles não foram construtores da guerra. Eles não foram povos que fizeram guerra. Mas quando a gente pega a história dos árias que chegaram na Europa, vamos encontrar um instinto muito belicoso, muito violento, dominador, promovendo ocupações, escravizações, processos de tirania. E os hebreus, do lado deles, da mesma forma, estabelecendo uma série de batalhas, de guerras, naquela época, para o assentamento de seu povo na região da chamada Palestina. Os outros voltaram. Mas os árias e os hebreus, em boa parte, permaneceram na Terra. É o grupo mais numeroso dentre aqueles que vieram, considerando os que ainda se encontram no planeta. indicando para nós que essa nossa natureza belicosa, que a nossa natureza violenta, ela atrapalha sobremaneira o nosso progresso espiritual. Quando nós observamos as consequências de uma guerra, as consequências da violência, dos processos de agressão que nós produzimos, e a situação em que a lei de causa e efeito nos colhe e nos torna, por conta disso, cativos dessa história, em que nós nos emaranhamos em função do ódio, a reencontrar os companheiros a quem agredimos no futuro, isso mostra para nós a dificuldade que a gente tem para caminhar. Quando, ao contrário, nós desenvolvemos nas nossas vidas uma proposta de não agressão, uma proposta de não violência, de não revide aquilo que se faz a mim, eu posso até perder do ponto de vista material. Posso. Mas o que eu ganho do ponto de vista espiritual é escandalosamente maior. Então, dentro dessa ótica, fica a reflexão para nós da importância da paz nos nossos dias. a importância de nós cultivarmos esse sentimento, porque é o acerenar por dentro que vai permitir que a gente consiga ingressar num novo estágio de sociedade. Quando se fala, assim, de paz, existem duas coisas que são importantes. A primeira é que a paz não é a anulação do outro. Olha, em casa está todo mundo em paz, porque um está totalmente tomado. Não. Isso não é paz. Isso é armistício. Nós temos que viver em paz quando a gente efetivamente senta junto, conversa em casa, discute as questões da família, os nossos conflitos familiares, e conseguimos equacionar as questões cedendo de parte a parte. Porque só quando nós aprendemos a ceder de parte a parte, nós construímos efetivamente a paz e não a anulação do outro. Se alguém tem sempre razão e alguém sempre impõe a sua vontade sobre o outro, nós não estamos vivendo um fenômeno de paz. Estamos vivendo um fenômeno de dominação. Então, esse é o primeiro ponto. Que a gente faça a paz de maneira verdadeira, porque se nós não pacificarmos os nossos corações, se nós não nos acerenarmos por dentro, nós transferimos essa agressividade para a nossa família. E agredimos os outros dentro do nosso lar. E ao contaminarmos os outros e formarmos uma família agressiva, violenta, que o perdão não tem espaço, nós corremos o risco de construir uma sociedade da mesma forma, agressiva, violenta, que ofende, que ataca, que entende que somente pela força é que os seus argumentos poderão ser entendidos. E o segundo ponto que eu queria lembrar é que isso é tão importante, isso é tão significativo dentro da nossa necessidade, enquanto Espíritos da Terra, que quando Jesus nasceu no planeta, quando os Espíritos nos dão conta do seu nascimento sobre a Terra, a primeira mensagem que nós encontramos a partir do momento em que Jesus está nascido no planeta é dita pelos anjos aos pastores. E eu pergunto a nós, qual a primeira frase de ensinamento aos homens que vieio do mundo espiritual? Glória a Deus nas alturas. E depois? Qual é a orientação para os homens? Paz na Terra entre os homens. Desde lá, a necessidade da paz tornava-se a primeira das lições para que a gente pudesse se aproximar da proposta de Jesus. Os anjos ainda continuam cantando osanas e nós ainda continuamos sem ouvi-los dizerem Glória a Deus nas alturas e paz na Terra. Boa vontade para fazer a paz. Boa vontade para com os homens.